Música Olá Humanos, eu sou o Armis e sejam bem vindos a mais um vídeo de D&D nesse canal. O tema do vídeo de hoje é Tears of Play Personae. Antes de mais nada, eu quero pedir para você deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Olá, eu não tenho perguntas para você hoje, mas se você quiser deixar para dar seu like lá no final, tranquilo. Como sempre, classes e opções só do livro do jogador, níveis 4, 10, 16 e 20, beleza? Como você já deve ter visto no título desse vídeo, eu vou falar de monges. E primeiro, eu preciso ressaltar que monges são uma das classes mais dependentes de atributos que eu já vi, e na minha opinião, óbvio. Além disso, monges recebem muitas habilidades diferentes, além da tradição monástica, que é aquela coisa que toda classe recebe a partir do nível 3, os clérigos a partir do nível 1, que dão aquela diversificada na classe. Então, eu prometo tentar ser breve. Um último detalhe que eu preciso pontuar é que monges trabalham com uma energia chamada Ki, que faz parte da energia dentro do monge. A partir do nível 2, todo monge tem o seu nível de monge em pontos de Ki. Tenha isso em mente. No nível 4, monges já tem o que eu chamaria de coisas legais. Queda suave, desviar projéteis, defesa sem armadura, movimento sem armadura e a sua habilidade de combate com artes marciais, que o transforma em uma máquina de mandar soco pra tudo quanto é lá. Só de você poder usar uma ação bônus pra dar um ataque desarmado adicional quando você atacar no primeiro nível, já é uma mão na roda. Além disso, você tem ataques bônus baseados em Ki, como defesa paciente, que te permite entrar em esquiva, passo do vento, que faz você poder desengajar ou disparar com uma ação bônus, e a famosa rajada de golpes, que faz aquele golpe adicional que você pode dar com uma ação bônus, virar dois golpes adicionais com aquela mesma ação bônus. E como eu comentei, a partir do nível 3, estamos falando do nível 4, você já tem a sua tradição monástica. Monjos do Caminho da Palma Aberta melhoram sua rajada de golpes, empurrando, derrubando ou até cancelando reações dos seus inimigos atingidos pelos ataques bônus da rajada de golpes. Então sim, se você estiver lutando contra dois inimigos e acertar os dois com a rajada de golpes, eles vão sair voando que nem aqueles filmes chinês. Incrível. Discípulos do Caminho das Sombras, desde cedo começam a aprender como enganar seus inimigos, podendo conjurar a ilusão menor, como o truque, e essa lista de magias aqui. O Caminho dos 4 elementos vai te permitir usar seu Ki para comandar os elementos ao seu redor. Eu preciso lembrar aqui que todo monge recupera 100% dos pontos de Ki se meditar durante meia hora em um descanso curto ou longo. Então é tranquilo. Eu não devo falar de todas as disciplinas elementais aqui, porque tem muitas. E elas fazem várias coisas, mas eu vou dar a minha opinião em quais disciplinas são melhores falando de build, falando de personagem. O resto você vai ter que ler mesmo. Nesse nível, eu vou recomendar para você pegar Water Whip, ou Chicote d'água. O que isso faz é dar 3 de 10 pontos de dano, e aí você escolhe se você derruba o alvo ou puxa ele para perto de você. Obviamente ele vai fazer um teste de destreza, e se ele resistir, ele não é nem puxado nem derrubado, só toma metade do dano. Mas de qualquer forma, são 9 metros de distância, é uma chicotada que deve doer. No nível 10, a gente continua recebendo coisas legais. Seu movimento sem armadura agora pode te fazer andar por superfícies líquidas ou por paredes, desde que o seu movimento termine numa região plana. Suas ações de atacar agora dão 2 golpes por ação, seus ataques desarmados são considerados mágicos para passar a resistência das outras criaturas, e você já sabe atordoar seus inimigos, o que deixa eles atordoados até o final do próximo turno. O monge também recebe Mente Tranquila, que te permite usar a sua ação para cancelar amedrontamento ou encantamento, Pureza Corporal, que te deixa imune a venenos e doenças, E mais um clássico, Evasão, que faz com que toda vez que você for forçado a fazer um teste de resistência para receber metade do dano, você em vez disso recebe nenhum dano se você passar, e metade do dano se você não passar. Monges da Palma Aberta recebem uma habilidade de cura, então você consegue se recuperar uma vez por dia, um valor de pontos de vida igual a 3 vezes o seu nível de monge, o que aqui já são 30 pontos de vida. Os discípulos do Caminho das Sombras agora aprendem a teletransportar usando sombras a 18 metros de distância, então entrar no escurinho aqui e sair no escurinho ali, e se você atacar alguém logo depois de sair do escuro, você ainda recebe vantagem no seu ataque, afinal de contas, aquele cara saiu do escuro e me bateu. O Caminho dos 4 Elementos agora te permite gastar mais Ki numa mesma disciplina elemental para deixá-la mais forte. Também no nível 6 você recebeu uma nova disciplina elemental, que na minha opinião você deveria pegar Clench of the North Wind, ou Agarrão do Vento do Norte, que serve para você conjurar e mobilizar pessoa nas criaturas. Afinal de contas, na minha opinião, você vai querer gastar 2 pontos de Ki para melhorar seu chicote d'água, para ele causar 5 de 10 pontos de dano em vez de só 3, mas aí é a minha opinião. Para o nível 16, e isso vai soar meio repetitivo, as coisas legais só aumentam. Agora você recebe idioma do Sol e da Lua, que faz com que você compreenda qualquer criatura que tem o idioma, e todas as criaturas que sabem falar algum idioma sabem o que você está falando. Alma de Diamante, que faz você ter proficiência em todos os testes de resistência, e ainda pode gastar 1 ponto de Ki para rerolar uma falha em TR. Corpo Atemporal, que faz você não sentir os efeitos da idade e não poder envelhecer magicamente, e 4 dos 5 aumentos de atributos, já estão fazendo seu monge ficar um personagem bastante incrível dentro da classe monge. Monges da Palma Aberta conseguem entrar num estado de vibração, que faz com que eles conjurem a magia santuário sobre si mesmo. Ela dura até o seu próximo descanso longo, ou até você encerrar ela. E Santuário é uma legenda do jogador, vai lá conferir. O Caminho das Sombras te dá uma habilidade chamada o Manto das Sombras, que faz você gastar a sua ação para ficar invisível dentro de uma região de baixa luminosidade. E você só fica visível de novo se atacar, conjurar magias, ou entrar numa área muito iluminada. Discípulos dos 4 elementos. Se você quer um pouquinho mais de controle, um dano em área, eventualmente você vai querer pegar Flames of the Fênix, ou Chamas da Fênix, que vai te possibilitar conjurar uma bola de fogo de até 9d6. Ou você se manter no seu chicote d'água, que agora você pode gastar kill bastante para lhe dar 6d10, e pegar Ride of the Wind, que te faz voar. Então, vai de você mesmo. Finalmente, no nível 20, você deve ter conseguido chegar à sua sabedoria, à sua destreza, no máximo. Deixando a sua CA muito alta por conta da defesa sem armadura. Corpo vazio, que te dá invisibilidade e resistência a todos os tipos de dano, e ainda te permite usar viagem astral. E forma perfeita, que faz você ganhar 4 pontos de ki, toda vez que você rolar iniciativa e não tiver pontos de ki sobrando, são apenas partes de tudo que você consegue fazer. Afinal, todos os seus ataques desarmados dão 1d10 pontos de dano agora, e você tem o dobro dos trocamentos de qualquer outro personagem, seja com movimento ou com ação de disparar. E a sua tradição monástica chegou no final. O caminho da palma aberta recebe aqui a terrível habilidade da mão vibrante. Isso faz com que você, quando acertar um ataque desarmado em alguém, possa gastar 3 pontos de ki e deixar a pessoa vibrando. O que isso significa, é que quando você resolver que essa habilidade precisa fazer o que ela precisa fazer, o alvo faz um teste de resistência de construção, e se ele não passar, os pontos de vida dele caem a zero. E se ele passar, ele toma 10d10 pontos de dano. Então, é um caminhão de dano. E essa habilidade fica ativa no corpo do alvo, por 1 dia por nível de monge. E você aprendeu isso no nível 17, então vai demorar. Discípulos do caminho das sombras, aprendem a ser oportunistas, podendo usar sua reação para atacar uma criatura que alguém também atacou, fora do turno dele. Para o caminho dos 4 elementos, tenha em mente que você tem 20 pontos de ki agora no nível 20, e sempre pode gastar 6 deles para melhorar uma disciplina elemental. Sua última disciplina pode ser Breath of the Winter, ou Sopro do Inverno, que dá um cone glacial de 8d8, se você ainda não tiver disciplinas que dêem dano em área, ou então Rolling Earth, que faz você gerar uma muralha de pedra, que é uma magia versátil pra caramba. Eu sinceramente gosto da forma com que o monge é descrito. Mas as habilidades incríveis que ele recebe, na minha opinião, chegam tarde demais. Além do mais, seus pontos de vida são mais baixos do que os dos outros combatentes, e você vai ficar dividido entre usar uma arma mágica ou socar a cara de alguém, porque muitas das habilidades do monge começam quando você dá um ataque desarmado. Além disso, por mais alta que seja a sua CA, um crítico te derruba, ou você tem pouco ponto de vida. Falando em tiers, eu acho que o monge da palma aberta é muito bom pro primeiro tier, monges da sombra são incríveis lá no terceiro tier, e o quarto tier é bem dominado por monges do caminho dos elementos, que tem muito ki pra gastar e as disciplinas dão bastante dano, dão bastante controle. Eu ainda devo falar de multiclasse bem mais pra frente, mas a falta de pontos de ki deixam o monge, na minha opinião, meio fora da lista de classes pra misturar com outras classes. Chegamos ao fim do assunto, e eu quero que você deixe aquele like que você deixou pra dar agora. Aproveita e deixa nos comentários o que você achou da minha análise do monge. Muito obrigado por assistir até aqui, eu sou o Armis, e serenidade é o caminho mais difícil. Tchau!